Então, o quarto pilar do capital erótico, ele é a apresentação, é a forma que você se apresenta perante as pessoas. E isso é o que eu falei, não é tipo, ah, Kátia, eu vou numa loja, eu vou gastar 1.500 reais só pra comprar uma calça, sabe? Pra comprar um look, não é sobre isso. No final das contas, ninguém quer saber, assim, na grande maioria das vezes, quanto você pagou, sabe? Nem, enfim, de que marca que é. No final das contas, é muito mais sobre você entender qual que é a imagem que você quer passar pros outros. Então, cara, se eu tô indo num lugar de negócios, qual que é a imagem que eu quero passar pra essas pessoas? E as pessoas confundem muito, né? Do tipo assim, ah, é o negócio, então tá, então eu tenho que ir todo engomadinho, e as pessoas têm que me levar super a sério, eu não posso deixar uma parte do meu corpo aparecendo. Cara, principalmente se você é mulher e você faz isso, é burrice, saca? Porque a gente sabe que, por natureza, o capital erótico nas mulheres, ele já é mais florescido, assim, sabe? Tipo, as mulheres já nascem com isso de saber usar a aparência a seu favor. Não é que elas nascem, mas a gente meio que precisa, né? Então a gente aprende ao longo da vida a fazer isso sem querer. Só que isso é meio que reprimido dos caras, sabe? Então ninguém nunca chega pros homens e fala assim, ah, não, porque você pode usar o que você tem a seu favor, entendeu? É só você se aprimorar um pouco mais. As mulheres, elas já fazem isso por natureza, mas aí a culpa vem. Então, assim, antigamente, eu sempre fui muito bater de frente com todo mundo, né? Assim, principalmente da minha família, assim. Minha família é de médico, né, gente? Então imagina só, eu, Catarina, do nada, falando de atração, de relacionamento, meu pai quase surtou. Falou assim, cara, tá louca? E aí... Faz estudar a minha filha. Não, não faz isso não, por favor. E daí, lá no Rio, eu só andava de biquíni, chinelo e short, sabe? Era isso que eu andava. Mas porque na minha cabeça, eu ia pra praia, ia pro shopping, ia pra festa de vez em quando, ia assim também. E na minha cabeça, eu falava assim, cara, porque as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E essa é a segunda maior burrice da face da Terra, sabe? Porque, tipo assim, ninguém é obrigado a te aceitar do jeito que você é, por mais babaca que isso soe. Por quê, Cate? Porque se você não se aceita, o que é que acontece na maioria das vezes, você não tem moral nenhuma pra pedir pra outra pessoa te aceitar, entendeu? Porque na grande maioria das vezes, sei lá, eu, Catarina, me vestia dessa forma porque eu queria chamar a atenção do jeito errado. Ou porque eu queria provar que eu era uma coisa que, na realidade, não era, sabe? Então, no fundo, no fundo, eu não me aceitava. Só que esse era o mecanismo de defesa que eu tinha pra mostrar pras pessoas, tipo, ah, eu faço o que eu quiser da minha vida e vocês não têm nada a ver com isso. Entendeu? Então, hoje em dia, eu recebo muito isso, né? Eu falo assim, ah, Cate, mas as pessoas não têm que se aceitar do jeito que elas são? Tipo, ah, se eu gosto de tal coisa, eu não tenho que fazer tal coisa? Lógico, mas... Mas tem que se aceitar de verdade, né? Você tem que se aceitar de verdade. E daí é aquela coisa, cara. Se você é uma pessoa que você não se cuida, se você é uma pessoa que não busca aprimoramento pessoal, se você é uma pessoa que você não estuda, não trabalha, e você se aceita, o que eu acho muito difícil, porque a comparação fica na nossa cabeça o tempo inteiro. Não vai reclamar das consequências disso. Exatamente. Primeiro, você não vai reclamar das consequências. Então, tipo assim, não vai reclamar do tipo de mulher ou do tipo de cara que você atrai pra tua vida, né? E não vai querer ficar atraindo pessoas de um patamar muito diferente, que isso é idiotice. E segundo, que você não vai querer, não vai poder chegar e falar assim, ah, fulano tem que me aceitar do jeito que eu sou. É a mesma coisa que um cara que é super rude, super grosso, falar assim, ah, esse é o meu jeito, é a minha personalidade. Foda-se, meu irmão, sabe? Não é sobre isso. Então, o que as pessoas falam muito, era isso que eu tinha muito na minha cabeça, sabe? Tipo, ah, essas pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar nisso, eu falei assim, cara, vai ter que mudar um pouco as coisas, sabe? Eu já estava mudando um pouco, mas eu falei assim, olha, tem que mudar, porque eu não quero que as pessoas me enxerguem como isso. Porque se as pessoas me enxergarem dessa forma, eu nunca vou ter a credibilidade que eu quero. Porque eu sei que, pô, para crescer no digital, para as pessoas confiarem em você, para poder comprar uma coisa de você, você tem que ser a própria representação daquilo, sabe? Então, você é o produto que você é, você carrega o produto que você oferece, né? Aí a gente teve que botar um blazer por cima do biquíni. E aí, eu tive que botar um blazer por cima do biquíni. Só que, qual que é a coisa, né? As mulheres, elas se sentem muito culpadas e falam assim, ah, não, porque eu vou para um lugar de negócio, eu não posso mostrar nada, porque senão os caras, não sei o quê. Só que é muito diferente. Quando você é uma mulher, que você anda de uma forma autoconfiante, você tem uma postura no sentido de que, cara, eu sei que a galera está olhando e foda-se que estão olhando, entendeu? E eu vou aproveitar as oportunidades que me aparecerem e que forem de acordo com os meus princípios. Você, as pessoas, elas sentem medo de fazer alguma gracinha com você, sabe? Então, a galera me perguntar muito no Instagram hoje, falar assim, ah, não, Cate, a galera não te assedia, muito difícil, cara. O pessoal tem medo de me mandar qualquer coisa, porque eles me enxergam como mentora, como professora, entendeu? Aí eles me elogiam, tipo, pô, Cate, está bonita hoje. É isso, o máximo que eu recebo. Mas nunca recebeu uns nudes no direct? Não, cara. Antigamente, lógico, né? Antigamente, quando, pô... Antigamente, quando eu só postava uma foto de biquíni, que era o meu posicionamento, tá? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, ah, esse é o tipo de mulher que eu acho que vai gostar de receber isso, entende? Não que eu poste hoje em dia, hoje eu postei uma foto de biquíni, mas em comparação com o hatch das coisas, sabe, a pessoa olha e fala, pô, a Cate está curtindo a vida, entendeu? E é isso que represento hoje em dia, porque não é você na totalidade, né? Então... A apresentação, ela importa muito, cara. E eu entendi que mais do que a apresentação importar, ela dita quem você é. Então, tem coisas muito características que eu carrego comigo hoje, que a pessoa olha e ela já lembra de mim, entendeu? Então, por exemplo, o blazer com a lingerie, é uma coisa que a galera olha para mim e fala, pô, Cate, eu recebo milhares de mensagens de várias mulheres falando assim, Cate, comprei esse blazer com esse... O negócio é que hoje, meu marido falou que eu tinha que ir com blusa por baixo e eu só coloquei uma lingerie, saca? O blazer por cima e fui. E não quer dizer que isso vai tirar a sua credibilidade. Lógico, depende muito de onde você está indo, sabe? Então, a apresentação, ela bate muito no que a gente chama também de inconsciente coletivo. Então, assim, tudo que a gente carrega com a gente representa alguma coisa no inconsciente das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, você está de preto, ele está de amarelo, eu estou de vermelho. Isso representa alguma coisa inconscientemente falando para as pessoas, entende? Porque existe um negócio chamado psicologia das cores, onde cada cor traz uma mensagem consigo, entendeu? E isso é uma coisa que está internalizada na gente desde sempre. Então, a gente não precisa estudar sobre isso para poder entender sobre, entendeu? Isso é bizarro. Eu já vi um estudo sobre isso da marca do McDonald's. A marca, toda marca tem um estudo em cima da... É que o vermelho, eu acho que é relacionado à comida, né? Se eu não me engano. Não, eu não tenho certeza também. O ver... Eu não estou com pressa, não. Não, nem eu. E daí, tudo que a gente carrega na gente, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia. Então, eu sempre carrego pedra comigo, sabe? Em algum lugar do meu corpo, sempre vai ter pedra. E aí, tem vezes que tem mais, tem vezes que tem menos. Por exemplo, hoje eu só estou com um colar de cristal. Mas as pessoas já olham para a pedra e remetem a mim. Então, isso passa uma mensagem para as pessoas. E aí, por exemplo, até a posição do anel que você coloca vai passar uma mensagem, tipo, inconsciente para as pessoas. Ah, o fato de eu estar com o relógio no braço direito ou no braço esquerdo. Isso passa uma mensagem para as pessoas, entende? Então, quando a gente começa a entender sobre isso, a gente vê que não é futilidade. A gente vê que, literalmente, é uma mensagem inconsciente que a gente está querendo ou não passar. Como a maioria das pessoas não tem noção disso, a gente só vai. E aí, olha, você olha no espelho e fala, pô, eu estou bonita assim, vou, sei o que, sai, sabe? Acho que você tem que meio que ver qual que é a imagem que você quer mostrar no ambiente que você vai. Tipo, pode ser a mesma pessoa. De manhã, ela está de bermuda e chinelo e à noite, ela está de calça e, sei lá. Exatamente. E muda muito o nosso senso de merecimento, entendeu? Eu costumo falar que quando as pessoas, elas ficam com essa implicância de, ah, roupa, 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 elas são pessoas que elas não têm o senso de merecimento, entendeu? Então, elas sempre vão achar que, ah, se eu vestir qualquer coisa, está bom. E não é bem assim, cara. Você, eu parto do princípio, que, cara, você é a única pessoa, você não é o único, mas você é o único. Então, assim, tem várias pessoas que fazem a mesma função que a gente, sabe? Então, não adianta a gente pensar que, ah, nós somos substituíveis. Que isso é uma parada que eu bato 100% da tecla, porque a gente não é substituível. Mas só existe um de nós na vida, né? Então, assim, partindo do princípio de que só existe um de nós, a gente para e pensa, cara, se eu não colocar uma coisa que eu olho no espelho e falo assim, caralho, estou muito gata, ou caralho, estou muito gato, quem é que vai fazer por mim? Ninguém vai fazer, entendeu? Então, quando você começa a fazer esse movimento de cuidar um pouco mais de você, de mudar um pouco mais sua postura, mudar um pouco mais sua apresentação, você se olha no espelho e isso começa a afetar diretamente o teu interno, sabe? Então, ah, Cate, as pessoas falam que a mudança começa interna, e realmente começa, sabe? Porque você precisa de uma decisão interna para fazer isso. Então, ah, decisão interna que eu quero melhorar. Ok, como é que são as formas mais práticas de eu fazer isso? A apresentação é uma delas, mas não é a única. Então, ah, optei pela apresentação. Ok, vou me olhar no espelho e vou me achar muito gata, ou muito gata, e isso automaticamente vai mudar a visão que eu tenho de mim mesma. E aí você já vai para o rolê, você já vai para a reunião muito mais autoconfiante, entendeu? Só que aí, qual que é o problema? Quando daí você chega lá, quando você é uma pessoa que você ainda liga muito para a opinião dos outros, alguém fala alguma coisa para você... Que tu achou que estava legal. Que você achou que estava legal. E aí você fala assim, caraca, achei que estava legal, o cara falou que não está legal, que merda. E aí quando você deixa essa crítica entrar na tua cabeça, aí acabou para tu, entendeu? Então... Nossa, tem um camarada nosso que faz, pô. O quê? Direto, tipo, ele vê uma... A gente, vamos supor, estamos fazendo uma esquentinha para ir para uma night, assim, e as gurias estão se arrumando, aí elas começam a sair prontas, né? Do caso, daí ele olha assim, faz pronta. Nossa, meu irmão fez isso sempre. Tu vai assim, tu vai assim. Meu irmão fez isso comigo a vida toda, cara. E no começo eu ficava brava, assim. Mas é como se nossa mente, nossa cabeça, fosse um terreno, né, cara? E aí o certo é que ela não esteja fértil para nada. Nem para elogio, nem para crítica, entendeu? Porque aí quando ele não está fértil nem para elogio, nem para crítica, você não liga para nenhum dos dois. Então a pessoa chega para você e fala assim, ah, você está bonito. Aí você fala assim, pô, valeu. Não é que você vai ser ingrato, é que você já sabia que você estava bonito. Então qualquer coisa que a pessoa fale, não importa para você, entendeu? E é o famoso que a gente chama de não levar nada para o pessoal. Ah, Kátia, é muito difícil não levar nada para o pessoal. É, mas tudo é treino, sabe? Mas é que é difícil a pessoa chegar a esse ponto de consciência, né? Para, tipo, saber, como tu falou, tipo, aceitar, viver uma coisa positiva e viver uma negativa e tu não ligar para nenhuma das duas, né? Principalmente para a negativa, óbvio. Cara, falam muito isso de rede social, né? De pessoal que trabalha com rede social e tal. Tipo, tu tem 500 comentários massa, bom, e daí tem um cara que vai lá e tira. É aquele lá que vai te... É aquele comentário que mexe contigo, né? É porque mexe no nosso ego, né, cara? Na hora que a gente está mal resolvido com o nosso ego, esquece. Porque, assim, o ego, ele sempre vai estar com a gente, né? Não tem como a gente falar para ele chegar, não, tchau, ego, sabe? Ele sempre vai estar com a gente. Só que a gente quer alimentar ele. Então, autoconfiança nada tem a ver com o ego, né? A autoconfiança é uma característica treinável do ser humano de você acreditar no teu potencial, de você saber o que você oferece. O ego é a prepotência você achar que você é superior aos outros. Então, por exemplo, quando você vai nessa ideia de que você é superior aos outros, alguém chega para você e acaba com a tua expectativa e fala assim, pô, essa blusa está uma merda, sabe? Alguma coisa do tipo. Aí, como para você, na tua cabeça, você era melhor que ele e ele chegou para você e falou que tua blusa está uma merda, aí vai afetar o teu ego, entendeu? Então... Quando a gente não deixa as críticas terem peso, automaticamente os elogios a gente só vai olhar e vai falar, pô, obrigado, porque a gente não depende deles. É a mesma coisa que, sei lá, você vai se arrumar para alguém. Tudo que você fizer para alguém vai dar ruim, tá? Então, tipo assim, ah, Cate, eu vou... Deixa eu pensar. Eu quero me cuidar... De vez em quando aparecia isso, assim, para mim. Ah, entrei na academia por causa de uma menina que falou que gostava de cara sarado, sabe? Aí o cara falou, ah, entro na academia por causa da mulher. Não vai dar certo, entendeu? Eu dou um prazo de, no máximo, duas semanas para o cara largar a academia. Entendeu? Porque... Porque o objetivo não era dele, assim. O objetivo não era dele. Então, tudo que você fizer pelas outras pessoas, esperando o reconhecimento, esperando o elogio, esperando que a pessoa, tipo, vai ficar encantada com você por causa disso, vai dar ruim. E aí, quando a gente se desprende disso, lógico que é muito difícil, né? É um processo de autoconhecimento muito grande. Acaba que as críticas passam a ter menos peso também. Ah, de vez em quando você recebe uma crítica, você vai ficar meio assim? Depende de quem vem a crítica. Então, se na tua cabeça a pessoa que te criticou, ela tá num patamar mais alto que o teu, e ela te critica, isso vai te incomodar. Aí, se a pessoa que te critica tá num patamar, tipo, ah, um perrapado qualquer, que não chegou nem na metade do caminho que a gente chegou, vai te criticar, você vai falar, ah, foda-se, sabe? Geralmente, a crítica que incomoda é das pessoas que a gente admira. Entendeu? O que me incomoda de crítica é quando criticam, tipo, ou atitude ou coisa de trabalho, sabe? Tipo, quando eu me critico a roupa, eu não tô nem aí, assim. Porque eu falo, ah, foda-se, eu escolhi, tô bem. Mas, tipo, ah, fala assim, pô, tu fez isso aqui e ficou uma merda. Sabe? Tipo, o cara se esforçou, fez um trampo, daí isso mexe comigo. Mas não que eu vou descontar nada, né? Mas, tipo, é uma das poucas coisas que... É, eu acho que a ajuda é a gente... É difícil hoje. Tá vivo? Eu acho que o que ajuda é a gente parar pra olhar, né? Falar assim, pô, essa crítica eu tiro uma coisa de positivo? Tipo, não, não tiro nada de positivo. É isso aí. É isso aí. Porque, às vezes, você consegue tirar umas paradas positivas da crítica, né, cara? Eu não começo... Sim, é porque, às vezes, ela pode ser uma coisa construtiva, né? Sim, sim, sim. Dependendo da situação. Eu, no começo... Há um tempo atrás, na verdade, eu era muito difícil de receber... Assim, eu me incomodava muito com crítica, sabe? Qualquer crítica. Tipo, a pessoa ia me falar uma parada de boa, assim. De vez em quando, minha mãe. Ela chegava pra mim e falava assim, ah, vou te dar um conselho, mas você só acata se você quiser. Aí eu já ficava puta, sabe? Já falei, ah, cara... Já ficava brava, sabe? Tô fazendo alguma coisa errada, cara. E aí ela vinha e falava alguma coisa comigo. Hoje em dia eu já aprendi, entendeu? Tipo, eu pego o que faz sentido e descarto o que não faz sentido, entendeu? Mas é sempre bom a gente analisar pra ver se alguma coisa faz sentido. E onde é que eu tava? Até me perdi em qual que eu tava. Apresentação. Era sobre isso que a gente tava falando. Resumo do quadro, Pilar. Tô gato pra caramba. Vai sair daqui como? Todo mundo com a autoconfiança lá em cima. Todo mundo pra night. Ó. E daí, a apresentação é sobre isso, sabe? Sobre aumentar o teu senso de merecimento até quando você tá sozinho. Então, antigamente, eu, Catarina, era uma pessoa que eu vivia com roupa de ex-namorado. Sabe? Aquelas blusas de ex-namorado que ficam na tua casa assim... Você não deve saber, né? Mas homem... É, mulher sempre tem. A William vive com calcinha de ex-namorado. Mulher sempre tem... Mulher sempre tem dessas. Sabe que a roupa de homem é confortável e tal, não sei o que. Só que quando eu percebi, eu falei assim, cara, o que que eu tô fazendo isso? Sabe? Eu podia dormir mó bonita, mó gata. Eu vou dormir com roupa de ex-namorado. Aí eu comecei hoje em dia, eu me arrumo pra... Não é que eu vou me produzir pra dormir, tá, gente? Mas é um ritual que te ajuda a aumentar o teu senso de merecimento. Entendeu? Tipo assim, cara, eu tô bonita até pra dormir. Então, imagina acordando, sabe? Tipo assim, quando eu vou sair pra rua. Então, a apresentação é sobre isso. Não é sobre futilidade. Sabe? Tipo assim... Vamos lá.